Fala rapaziada, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu trago pra vocês aqui algumas informações bem bacanas Sobre o PS 2021 nos consoles da nova geração Tanto no Playstation 5 como no Xbox Series X O PS 2021 ele vai ser retrocompatível Tanto no Playstation 5 como no Xbox ele vai ser retrocompatível Ou seja, nós vamos poder jogar o PS 2021 tranquilamente E ao jogar online rapaziada, tanto no Xbox como no Playstation Nós vamos enfrentar os adversários do Playstation 4 Pra quem é do Playstation e os jogadores do Xbox One Então por exemplo, eu comprei um Playstation 5 E eu vou buscar uma partida online Eu vou encontrar nas minhas partidas online os jogadores do Playstation 4 também Eu vou poder criar lobby pra jogar partida online contra jogadores do Playstation 4 E quem é do Xbox, tendo o Xbox Series X Vai poder jogar contra jogadores do Xbox One Beleza? Então essa era uma dúvida que muita gente tinha Se seria possível ou não Até porque seria muito difícil encontrar jogadores no online né Apenas os consoles da nova geração Esse difícil porque nem todo mundo vai ter esses consoles já no lançamento Beleza? Então fiquem tranquilos que vai dar pra enfrentar os jogadores Outra coisa que o pessoal tem muita dúvida No Playstation 5 vai ser compatível aí os option files Então teremos option files aí no Playstation 5 Muito bacana né rapaziada? Bom, como é de costume né galera Eu já comecei soltando as informações aqui pra vocês Vou pedir o teu like no vídeo Não esquece de deixar o likezinho, beleza? Ajuda muito na divulgação E quem não é inscrito, se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo também Beleza? Eu comprei o Playstation 5 Até quero fazer um agradecimento a todos vocês inscritos do canal Que assistem os vídeos do canal Comprei o Playstation 5 Vou trazer, se Deus quiser aí Conteúdo sobre o PS 2021 já no Playstation 5 Vou jogar em live Espero que dê tudo certo aí Meu console deve estar chegando aí na primeira semana de dezembro Eu já vou jogar online Vou jogar em live aqui Vou trazer vídeos gravando no Playstation 5 E espero que seja bacana né rapaziada? Tô bem ansioso aí Pra jogar né Nessa nova geração de consoles O PS 2021 E outros jogos também eu vou jogar né rapaziada? A gente sabe que O PS 2022 que vai ser O jogo que vai mudar realmente aí né Porque no PS 2021 Mesmo no Playstation 5 A engine vai ser a mesma Então o jogo ele vai estar parecido Apenas com os gráficos Eles vão estar mais bonitos Porque o jogo vai ser em 4K né Eu tenho o Playstation 4 normal Então pra mim o jogo não é em 4K Eu não tenho o PS4 Pro Então obviamente eu vou sentir uma diferença aí tá Basicamente é isso As primeiras informações são essas rapaziada Então teremos option files aí O jogo será cross-plataform Essas seriam as notícias do vídeo Eram dúvidas aí que muitos de vocês tinham né Se seria compatível ou não Se a gente teria como jogar Outra coisa galera Os times do MyClub Eles vão ser importados também beleza? Por exemplo Eu tenho um time do MyClub aqui no meu Playstation 4 Ao jogar o PES 2021 no Playstation 5 Vai importar o meu time do MyClub Vai ser o mesmo Não vai zerar o time Isso é uma coisa bem importante né Pra quem do Xbox também Vai funcionar da mesma maneira Beleza rapaziada? Basicamente as dúvidas aí Dos inscritos aqui do canal Eram essas Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês Compartilhem nos grupos de PES Pra manter a galera E a comunidade do jogo informada Fechou galera? Um grande abraço a todos vocês Então até o próximo vídeo E valeu! Tchau! 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 Tchau!